Música Meu Deus do céu! Tem outro aí, tem outro aí! Olha ele! Olha aqui, ó! Música 10, 12, vai pra lá agora! Tem prática aí, tem prática aí! Pegar piraram o cu no peneirão agora agora e aí e aí meu do céu tem outra aí tem outra aí olha ali olha aqui ó olha aí ahhh ahhhh ahahahah ahhhh 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 Obrigado.